Música Batida, chegou o Parrudo! Gol! O Luizinho, o Parrudo, recebeu livre, livre, livre! A zaga inteira saiu, só o Michael Silva que não! Condição legal! Parrudo manda pra rede! Música 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 No chão o Luizinho contra-ataque perigoso demais, tentou o Parrudo, o Grolli, o Grolli vai chegar por baixo no carrinho, o Grolli dividiu o Parrudo, o Enersino está chegando na área, tem espaço, o Parrudo já está na área, ainda ele sozinho, lá vai ele, o Parrudo defendeu o goleiro Arthur! Música Música Olha o Inter, bom perigo, bom perigo, bom perigo, boa jogada, vem chute! Música Veja, veja a metida de bola, veja a chegada do Parrudo! Música 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 Pode ser bom contra-ataque para o Inter! Lançamento, lançamento aqui na esquerda, Parrudo, Clariô, chute para o gol Luiz, olha o Enersino! O Parrudo recebe, traz por dentro, acha um espaço ali para cima do Barreto, Luiz salva e o Enersino perde! Música 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 Quer o Edersino, mas tinha cobertura Parrudo agora tenta ligar o contra-ataque Tenta cortar Silvinho, não deu certo, vem Parrudo Tenta cortar Silvinho Tenta cortar Silvinho Fica com a bola o Inter Parrudo, torcedor se diverte aqui Parrudo deita e rola Perdendo pro Inter Tem jogo ainda, Marcos Paraná O Inter chega Pedinário Max Parrudo bate pro gol Veja que ele recebe, tem a chegada do Max Acreditou no chute Finalizou E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma